A imagem mostra o momento em que o adolescente chega na loja. Ele vai direto ao caixa. A funcionária percebe que há um assalto e reage. Ela empurra o adolescente e inicia uma briga. Ele pede o celular dela, mas a vítima resiste e bate com o aparelho na cabeça do suspeito. Segundo a funcionária, foi a primeira vez que a loja de móveis onde trabalha é invadida. O pessoal pediu para me passar o dinheiro, mostrou a arma. Daí eu falei que não tinha, que tinha câmera no lugar. Daí ele foi indo para a frente, onde a câmera não pegava, e foi procurando as coisas. Passa o celular, daí eu falei que não ia dar o celular. E dei um chute nele, daí ele falou assim, vou dar um tiro na sua cabeça se eu não passar. Daí eu peguei e chutei, joguei o celular nele e ele saiu. Um dos adolescentes estava com uma imitação de arma de fogo que ainda não foi encontrada. Depois de tentar cometer o assalto, a dupla fugiu, mas foi pega logo em seguida. De acordo com os policiais, havia mais um adolescente envolvido no assalto que não aparece na imagem. Nesse rastreamento a gente conseguiu visualizar dois indivíduos com essas características, né? Atravessando uma ponte que dá acesso do bairro Vila Ideal até o bairro de Lourdes. A gente conseguiu fazer um circo, conseguimos fazer abordagem desses indivíduos. E posteriormente fizemos contato com a vítima que fez o reconhecimento desses autores. Eles realmente assumiram o delito e repassaram para a gente que a arma utilizada seria a princípio uma arma de brinquedo. E eles teriam arremessado ela nas águas do Rio Paraibu. Agora durante a reação, você percebeu alguma coisa, por exemplo, que a arma era uma imitação de arma de fogo? Ou reagiu por instinto mesmo, né? Para se preservar? Por instinto, nem via. Eu só via que era prato e pequeno, mas não percebi se era de brinquedo ou não. Nem sei se é rindo.